Fala galera, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal do NerdHack, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos, já deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora rumo aos 25k, já estamos chegando aos 24.400, bora lá, pegar 25k até o final de julho, é a meta do canal, vai ter vlog, mano, vou pra São Paulo, Anime Friends, vai ter vlog com os Borutubers, vai ter muita coisa aí, mano, e bora lá, mano, Yondaks Zenitsu vs Kaigaku, mano, umas lutas que eu tô mais hypado pro Castelo Infinito, galera, já li o mangá, como vocês podem ver ali, ó, coleção, tem quase tudo pra completar, corrupção e vingança, Yondaks e é o Dan, mano, o Dan tá nessa música, mano, então o bagulho vai ser insano, 3 minutinhos e 46, bora lá, mano, dois caras que eu ainda não conheci do RapidGake pessoalmente, tanto Yondaks como o Dan, que eu quero muito conhecer, mano, cara, eu só não ponhei a camiseta do Zenitsu porque tava lava, porque lava e tava, tava sujo, então, mas, temos o nosso tapioca, nosso tomioquinha, então bora lá, 3 minutinhos e 46, bora lá, por react, lembrando, mandando um live pic, super chat, valeu demais, esse encontro tem vários pedidos de react aí que eu vou tá trazendo pra vocês, e também vai ter as lives lendo Jujuts, e comenta aí, vocês querem que eu faça uma live comentando sobre o último episódio, porque eu queria muito comentar sobre esse último episódio, vocês querem uma live comentando? Comenta aí, é isso aí, bora lá, 3 minutinhos e 46, e roda o vento! Fala, galera, voltando aí, bora lá, a gente tá aqui, 3 minutinhos e 46, mano, vocês tiveram gostinho do que o Zenitsu tá agora, né, vocês viram aquele final quando ele recebeu a carta, né, que eu não vou falar que é spoiler, mas quem vai ver esse rap vai saber os spoiler que é, mas, mano, vai tá muito foda no anime, play. Vem que voz ali, Fenix Master, tudo aí, oh, um daco, um daco, um daco, um daco, um daco, um daco. Bora, bora, bora! Respiração do tropão tem-se só, mas eu sei Como o sucessor e o cu delas o dominei Ah, é, um daco vai fazer o caigaco. Você tinha uma batalha de ré? Foda, foda, cara. Mano, o Dan cantando mais, é fielzinho a história do anime do que faz no trap dele, é diferente. Ah, tá ligado, tá ligado? Agora eu me sinto livre e eu não vou te ver ninguém Não sei, mano Não sei, mano Treinamento, Rashid, eu me preparo pra batalha Até eu receber a carta Se eu escolher não ser mais um perdedor Junto com os agora eu sou superior Ah, vai A hora vai eu te passar Eu te vejo em modo esgoto Mano, o Zenitsu ficou melhor Respiração do trofão Eu não vi pra ser surpreso a Deus Só uma forma a base então Esse é meu raio negro Quando a lua aparecer Caçadores vão saber Ó a referência Pensa Olha bem pra minha cara Acha que eu tô com medo Quem irá sobreviver Será o trono verdadeiro Nossa Aula de selfie, aprimorada Demônio então Por sua causa O vovô morreu de decepção Ah Que matou, mano Que matou, mano Isso é foda, tá muito foda Canto uau isso é foda 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 Isso é foda, mano Oh, tá falando, eu tô usando as falas do Mandata, tá ligado? Olha essa animação em uma gala Deus do Trangão Flamejante Não Fatiado, galera Vocês já sabem que o Zenitsu criou a sétima forma? Não Quando a lua aparecer Caçadores vão semeir São golpes ao que eu preciso Para a calma com vocês Olha bem pra minha cara Acha que eu tô com medo Quem irá sobreviver Será o trovão verdadeiro Foda, foda, foda Foda, foda, foda Nossa Nossa, mano, cara Mano, vocês não são para o Zenitsu criar uma forma? Absurdo Absurdo O Tanjiro que é o Tanjiro Não criou nenhuma forma O que ele aprendeu Já eram todos existentes A da água Ele aprendeu as dez formas Não, dez São dez formas da água São dez formas da água A décima primeira Foi o Tomioka que aprendeu a calmaria Só que o Tanjiro não aprendeu a calmaria O Tomioka não ensinou E depois o Tanjiro desenvolveu essa expressão do Sol Mas é todas as do Iorite Que são treze formas É, são treze formas E tipo assim, ele tá usando elas ainda, entendeu? Então ele não Ele não criou nenhuma forma O Zenitsu criou uma forma, tá ligado? Tudo bem Se a gente levar em consideração O Nosso Javalezinho Que eu esqueci o nome Tanjiro Zenitsu O Inozuki O Inozuki é um caso a parte Porque ele criou todas as respirações da fera Mano, o moleque nasceu ali Foi criado no meio da selva Ele criado por Javalezinho Ele criou as suas respirações Todas Ele criou um estilo O estilo da besta O estilo selvagem Mas Mas vamos deixar ele de lado Porque o Inozuki é um caso a parte Mas vamos focar no Zenitsu Que o cara criou uma forma Muito absurdo E olha o nome, mano Deus do Trovão Flamejante Além de brabo O cara sabe criar nome, hein? O cara sabe nomear as coisas E foda, mano O Kaigaku muito... Tem tudo esse negócio, né? O Kaigaku virou Oni recentemente Se ele tivesse tido mais um ano Pra treinar e Pra aprender os Kekijutsu dele Porque vocês podem ver Ele não... Ele... Eu achava que o... Que a técnica do Trovão Negro dele Era um Kekijutsu Mas na verdade não Era a técnica de espada dele Aprimorada pelo Sangue Demoníaco Por ele ter se transformado Foi aprimorado Por isso ficou negra no mangá, né? Não sei se... Não sei se a cor vai ser negra no anime, né? Porque... O mangá colorido que eu li Era tudo colorido por fãs Então às vezes eles quiserem colorir de preto Mas ele não é preto Vamos ver, vamos ver Mas... É isso! Tipo assim... Se o Zenitsu... Talvez passasse um ano E o Kaigaku tivesse dominado Talvez o Zenitsu teria perdido, né? Isso que é o foda, né? Porque ele tava ainda prendendo Mas... Mas só o fato do Kaigaku ser... Ser um... É... Digamos, ser um discípulo Pra ser um futuro Hashira Ele tinha potencial de Hashira E fora que ele virou um demônio Então isso ampliou os poderes dele Dá pra considerar que o Kaigaku Tava minimamente em nível Hashira? Não em nível Hashira foda Mas em nível 1 Hashira básico, tá ligado? Dá pra considerar que o Kaigaku Era em nível Hashira? Se for, o Zenitsu superou Um personagem em nível Hashira E mesmo que ele seja Um Lua Superior 6 Se ele foi nomeado Para o Muzan no Superior 6 Ele era um Superior 6 Não importa se ele Era mais fraco Ele era mais fraco que o Gyutaro Obviamente Porque o Gyutaro tinha 113 anos Uma coisa assim Mas... Ele não deixava de ser um Lua Superior 6 Então o Zenitsu tá no mínimo Num nível de um Superior 6 Num nível da Daq, por exemplo Provavelmente Então... Salve de pau E é isso! Espero que gostaram do vídeo Deixa o like, compartilhe, se inscreve Ativa o sininho muito foda, mano E é isso, mano E o Daqs mandou a Braba Quase 300k Falta 7 mil inscritos Logo o cara tá conseguindo Um cara absurdo E é isso aí! Tamo Juntão! Falou! 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 E aí